Em Assembleia Geral, realizada na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, trabalhadores da empresa brasileira de Correios e Telégrafos decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, a partir da zero hora de quinta-feira. Em Novo Hamburgo, nesta sexta-feira, um pequeno grupo se reuniu na subsede do Sindicato do Bairro Ideal. Segundo o diretor da subsede, Luiz Carlos Vieira, dos 7 mil dos empregados de Correios, 70 a 80% aderiam à greve. Estamos de greve desde o dia 11, a partir da meia-noite nós entramos em greve. Por quanto tempo você se pretende fazer essa greve? É por tempo indeterminado, mas hoje, depois de um dia de paralisação, a empresa já veio com outra proposta para nós, que vai ser discutida essa proposta no decorrer da tarde. Em torno das 16 horas vai ter uma assembleia para avaliar essa nova proposta da empresa. E quais são as reivindicações da classe? Olha, a nossa reivindicação é 15% de aumento real, mais a inflação. E nós estamos pedindo, como o nosso salário está muito defasado, que hoje em dia o salário inicial no Correio é em torno de R$ 1.004, nós estamos pedindo R$ 200 linear, para subir um pouco o nosso salário, que está muito baixo. E todos aderiram à greve? Olha, a maioria aderiu. A maioria na região aderiu à greve. E dizer que a nossa greve não é só por melhor salário, é por mais contratação, que está muito defasado ao nosso pessoal, está faltando gente em todas as localidades, inclusive prédios muito deteriorados. Então, mais contratação, melhores condições de trabalho e um salário digno para a categoria. Cerca de quantos profissionais tem hoje? Nossa empresa é em torno de quase 120 mil funcionários. Aqui em Novo Hamburgo? Aqui em Novo Hamburgo, na região, nós temos em torno de 7 mil, mais ou menos. E quantos aderiram à greve? Olha, eu acredito que a gente avaliou mais ou menos em torno de 70% a 80%.